E você, calma meu, calma, calma, quer dizer, eu sou meu menos, meu, calma, meu, qual o que ele gritou na música? Vamos lá. Seguinte, pessoal, a gente foi pra São Paulo, essas duas bandas foram pra São Paulo e foram fazendo som lá. E de lá, a gente chegou na capital e alugamos um apê, velho. Então agora fudeu, a gente vai pra lá. E a gente tá aqui no mês de maio pra fazer os últimos shows no sul. E a gente tá em Cachoeirinha. E os caras tão se tremendo pra tocar, velho. Os caras tão se tremendo. A gente tá vindo, velho, de uma viagem muito, muito a fuder. Muito, cara, foi muito bom. Vocês não imaginam como que foi bom, cara. Então, o rock and roll do Rio Grande do Sul tá sendo representado bem por essas duas bandas, cara. Foi foda, foi foda pra caralho. Tem um cara de samba aqui agora, aqui filmando, vai levar a imagem pra lá, daqui do sul. Então vamos mostrar como é que é o show de rock aqui do sul, galera. Que grande eu não viu! 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 Música Lá no Sound, aí o Grey tá assim, né? Aí o Grey vem assim, ó, sobe no cú, assim, gente, baf, vai dar merda. Daqui a pouco o Grey tá, uuuuh, caiu em cima da bateria, velho. Acabou muito, né? E aí o Grey tá, uuuuh, caiu em cima da bateria, velho. E aí o Grey tá, uuuuh, caiu em cima da bateria, velho. E aí o Grey tá, uuuuh, caiu em cima da bateria. E aí o Grey tá, uuuuh, caiu em cima da bateria. Tchau, tchau. Deixou cá e eu me lembrar Quando eu te esqueço, quando eu te esqueço E só porém a ver Obrigada.